Eu gosto de granulado Hum, granulado Vamos lá Estar próximo da entidade pode afetar seu movimento Ah, que legal Vou saber já Ixi, tá lagando a live? Tá dando um... parece... Não sei, tá meio lagando Parece que tá lagando Vamos ver se no jogo laga, tá não? Parece que tá... Não? Pra mim tá, mas se tá normal pra vocês, tá de boa Pra mim parece que tá caindo FPS Aliás, a minha câmera Então tá bom Ah, eu acho que era só no carregando Agora tá mais difícil Dizem que um mal sinistro vive na floresta Sinistro Vive na floresta Que distorce o caminho de um viajante solitário Como um buraco negro imundo É impossível saber o que há no fim do caminho O cu infinito não Até passar do ponto sem volta Ah, deixa eu ficar aqui mesmo Fica aqui Nossa, nem a pau, moleque Não Bateu pra caralho Objetivo Encontre ajuda Tá atrás da minha câmera Deixa eu tacar do outro lado Deixa eu tacar aqui do outro lado Calma Aqui Calma Ó, eu nem mostrei ele pra vocês, né? Deixa eu mostrar aqui, ó Rapidinho Aí, ó Tá tocando as coisas tudo Depois eu mostro da onde vem isso aqui Porque isso aqui é de um vídeo Isso aqui é de um vídeo Que é Black do Pure Jam Isso aqui é o seu Getúlio cantando clássicos do Grundy Tatuando as coisas tudo E aí, eu tatuei isso aqui também Doeu pra caralho Doeu pra caralho Muito Doeu muito Muito O cotovelo só dói tudo o que dá Dói tudo o que dá o cotovelo Pra caralho Pra caralho E é É baseado no quebra-cabeça É baseado no quebra-cabeça de espiral lá Mais que a mão Mano, é parecido Eu juro pra vocês que é parecido É muito parecido Doeu muito Vamos lá Genitor Blitz A luz É, então Se lagar, avisa Tá Se começar a lagar muito a câmera aqui Ou o jogo Mas eu acho que não tá lagando não A imersão Imersão Preciso encontrar ajuda Design e direção Criativa Elias Massa Moleque Eu não quero Eu não quero Eu não quero não Que bom que tá em português É o Elias Tiago Elias De onde vem essa luz? Ah, é a luz do carro Tá, um acampamento Acampamento Tem como voltar? Já foi já Ah, legal Acordei no meu carro Tinha batido em uma pedra Acho que eu estava indo pra casa Ainda bem que eu tinha levado junto o equipamento da semana passada Não teria como voltar pela estrada com a perna quebrada Ai Tem algo errado aqui Essa maldita luz Talvez eu consiga resistir Ao seu chamado Por mais uma noite Tem batata Ih, dá pra deitar Agachar Levantar Luz Chamado Ih Não quero não Não quero É o chamado É o chamado da luz Tá chamando Não vou Eu sou anuí É só anuí Ela chamou Ela chamou Tá, eu vou Eu vou É que ela é bonita A luz chama bonito A luz Fala Oh, vem aqui Tem bolo Aí você fica Hum Eu quero bolo Corra Shift Já tô Bolo Genitor Blitz Design de áudio Programação Toco Ninem 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 É O faxineiro sangra É isso, né Ninem Ninem Salvo Jogo, salvo Não 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 Tá piscando Tô com medo Tá piscando alguma coisa Iiii Uuuuh Produção e arte técnica Rica Kill Pelain Nossa senhora Tem um Ah, desfoca Que bonito Gosto Tudo bem Ah, tudo bem Tô do outro lado Agora Aqui tá piscando, hein Apressione Control Opa Não As luzes Que lindo Não Que que é aquilo Arcade Ah, eu quero jogar Jogos É Morse É, tava escrito Comi o cu De quem tá lendo No caso Eu não li Então Mas vocês não leram Arcade Emo Janitor Blitz Iiii É como se fosse um filme Nossa, caralho Os caras estacionaram Tudo Mano, o que que tá acontecendo Por quê? O que que é? O que que tá? Barulho Barulhos Jogue Janitor Tá, então Um jogo Janitor Faxineiro Ou Faxineiro Não sei se É um dos dois Eu tô jogando Mas é só É Janitor Blitz Não só Janitor Vou jogar, então Ramos Arcade Não falei nada Eu quero Eu tenho uma moeda Legal Moeda Objetivo Investiga Fliperama Tem como jogar As coisas Motoca KO Torjan Mais moeda Bateu Tá Ai, baleia 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 Tá Legal Moeda eu acho que é importante pra esse jogo, né? Pra conseguir jogar mais Não Nada Torjan Torjan Sunset Drive Queijo Não vou abrir ainda Quem que que vocês querem? Mais moeda O que que vocês querem? Eu quero a baleia Que cor? A roxa A roxa A roxa tá bonitinha A roxa tá da hora Dá pra entrar lá nos fundos? Banheiro Não quero Não quero no banheiro Mais moeda Por que que tá aceso? Por que que tá tudo aceso, mano? Eles tão pagando a conta de luz ainda? Mas não tem ninguém aqui Tá tudo abandonado Mais dinheiro Ehh De Nero Bloqueado Bloqueado Tá, vamos Para de roubar Não dá pra abrir as portas Sinto medo Hum, que legal Nada Rastejando em banheiro De lugar abandonado Que gostoso Nada Que delícia Por que medo? Ah, é porque eu tenho alergia A jogos digitais Bloqueado Do chuchu É foda Essa alergia É foda Tá, pelo visto Andei em tudo aqui Vamos ver o que tem aqui Tá bloqueado aqui também? Bloqueado Tá O único lugar que temos É aqui A minha nocinha Quebrou Desceu Ih Chave Eu tenho chave A chave Houve Eis que houve chave Tô arrepiado Está quase no fim Da minha primeira semana Na Remus Semana Não, semana Eu vivi aqui Quando era criança Então a sensação É bem surreal Todos Mundo Todos Mundo É legal Exceto o Ryan Ele parou de cuidar da cafeteria E passa o tempo todo No salão principal Dizem que ele Anda resmungando besteiras Como ele Como que ele Ele Viu a luz E Todos nós Vamos acabar Debaixo dos lençóis Não entendi Qual o problema dele Eu também não Oxi Aí ó Eba Acendeu Eu ouvi musiquinha De jogos digitais E Que legal Liguei tudo Tinha dinheiro ali Que legal Deixei passar dinheiro Ah Ouvi música Ah Dinheiro Ah Aqui Ih Dinheiro Obrigado Jogos digitais Qual será que é o jogo Que tá ligado Hein Qual será Onde tá Eu escutei Mas não escutei Parece que tá aqui Ah Eu acho que tá dentro da porta É Minecraft Porque isso aqui é Verde Eu acho que é Porta verde Que eu abro Que legal Não Jogue Tem alguém aqui Tá escrito Não Jogue E aí Tem Não sabe Escrever Isso nem é uma letra Eu vou no banheiro Eu vou fazer um xixi Senão Eu não quero fazer aqui Eu já volto Seis capigal porque eu digo E aí É Estrelo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 isso? Eu tava só jogando o joguinho. Ih, a luz, mano. A luz. Tem bolo. Ah, bolo ali. Investigue a luz. Vou chegar por aqui. É, a luz. Que luz, né? Ih. Ih. Xiii. Ah, ali, ó. Abriu aqui. Puta aí, fodeu, hein. Aí, eu vou ter que entrar aqui, então. Luz. Ah, era só uma latinha, gente. É o meu joguinho. Eba. Eba. Latinha, não me dá strike no YouTube, hein. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa junto, ó. Tem alguma coisa junto com essa... Esse jogo aí, hein. É o Chulis, mano. É o Chuchulis. Chuchulis tá junto. Ele tá jogando. Encontre uma saída. Mas onde tá isso? Tá andando perto, mas tá ali fora. Ele tá aqui. A minha nocinha. Moeda. Dinheiro. Ah, 10 é o máximo. Vamos lá. Nível. Escritório. Ai, tá... Ai, eu entendi. Eu entendi. Será que ele consegue jogar? Joga você também. Eu tô aqui. Abriu a porta. O bicho tá pra cá. O bicho tá aqui. Aqui embaixo. É o Chulis? É o Chulis! Ah! Meu Deus! Ele não sabe abrir porta. Que burro! Para, não chama o Chulis de burro, mano. Ele sabe o que é burro. Calma, a gente continua de onde a gente tava. O Chulis foi pra lá. Eu tenho mais... O Chulis... Calma, calma, calma. O Chulis veio aqui pra baixo. Tá fechado aqui. Então eu preciso sair. Abrir essa porta que tá bloqueada. Pera, mas... A porta tá aberta aqui. Ah! A chave tá aqui? Chave? Não. Não é assim que funciona. Já pensei que era. Não, não é não. Ou é e eu não vi. Foi um rato? Certeza foi um rato. Ah! Ah! Tem que trazer aqui. Ok. Tem que trazer no joguinho. Peguei, peguei, peguei. Obrigado, faxineiro. Obrigado. Tá. Entendeu, entendeu. Chave? Ó, esse aqui é amarelo, hein. Ah, no Chulis, velho. Tá, é aqui. Hum, hum. Cadê? Não? Não? É ele, é o Chulis. Sumiu. Ou não, né? O que temos pra cá? Tá, a porta vermelha eu não abro. Isso aqui nem dá pra abrir. Eu vou só confirmar. Ah, ah, ah. Ele é tímido. Ah, não parece tão tímido. Ih! Tá, não. É amarelo. Hum, hum, hum. Que vontade. Urso. Ursinho. Que vontade de entrar ali, hein. Deixa eu só ver o que tem pra cá, antes de ir pra lá. Não, eu não consigo. É lá mesmo. Legal. Que legal. Que maneiro. Vamos lá, então. Tem um ursinho. Ursinho é legal. É fofo. Revolta. Vamos à revolta. É exatamente onde ele tava. E tem ali um pouco de sangue. Legal. Não. Não quero, mano. Eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. É um rato. Véi, corre daí. Não dá pra correr, eu tô rastejando. Como é que corre deitado? Eba! Era tudo que eu queria agora. Era tudo que eu queria agora. Eu vi, eu vi. Tudo o que eu queria agora era um joguinho. Por que isso aqui tá meio desgrudado, não tá não? Ah, que legal! Vários baleias e tudo muito legal. Encontra o caminho pra avançar. Nossa, doeu. Doeu, doeu. Machucou. Deu machucado, deu machucado. Voltou, voltou, voltou. Deu dor. Bloqueio, bloqueio. Tá. Vamos jogar! Depósito! Ah! É exatamente onde eu tô! Abriu? Não. Só abriu pra ele. Legal! Cadê o... Cadê ele, mano? Tchutchulis? É Tchutchulis? Eu nem lembro qual nome que eu dei, eu tô com medo. Tchutchulis. 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 Nossa, que susto. Esse pontinho subindo, moleque. O que é aquilo? É uma chave... laranja? Acho que é. Fez um pleque. Fez um pleque como se tivesse alguma coisa nova. Fez um pluk. ... Ihhh! Ele morreu. Olha ele ali. Olha ele, é ele. Mano, oque é isso? O que é isso, o que é isso? Ah, é tudo... Ele não me acha. É ele, é o... É ele, é o Tchutchulis É um bichão, Tchutchulis Ele vai ficar andando? Preciso jogar enquanto ele tá andando por aí? Aí fodeu Saiu Ih, ele vai... Ixi, eu preciso jogar enquanto ele tá andando por aí Não, parou, parou, parou Deixa eu pegar as moedas que tem por aqui Tchutchulis, pelo amor de Deus Me deixa Tem uma moeda aqui Que lugar, hein? Preciso das minhas moedinhas pra jogar meu... Pra... Meu vício Sustentar o vício Mas aí... E agora? Tem que ir lá pegar de novo? Ah, fica aqui Ah, chave defende Chave defende Ih, ó Beleza Ih, espirose Que que é isso? Temos espiral Tem uma raiz Tá Acho que eu tô percebendo aos poucos o que aconteceu aqui Consegui escapar da entidade por pouco Não sou o primeiro que veio parar nesse lugar Nem vou ser o último Acho que tem muito mais por trás disso Do que a entidade Ela não passa de uma invenção Do que está saindo do janitor Entrando nesse mundo Jogo Ih, caralho Não tem mais coisa Faxineiro Esse jogo tá Quebrando tempo e espaço Eu só quero sair daqui Sabe? Eu só quero voltar pra minha casa Ver um jeito de passar pelo telhado Por que der um jeito? Assim É... É... Vai ser muito difícil É isso? Eu quero... Eu não quero difícil O que que é aquilo? Tá fazendo... Piii Tá fazendo jogo Do... 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 Do som De medo Ah, e tem mais um dele aqui Que legal Adoro o joguinho Ursinho O que que é o ursinho? É ele? Será que é ele? É um urso? Urso existe, né mano? Que maluco Olha lá, ó Urso existe Tchutchulis Tchutchulis Oi Doni Chegou no dia certo Terrorzinho Baneiro Tchutchulis é um urso Ah! Não, não Ah! Para Ah, eu não quero Para Não Chuchu Ai Ai, não tem como fazer Ai, doeu Você morreu O que que eu faço, mano? Ele machucou eu tudo Ih, escreveu alguma coisa no meio da tela que eu nem li Quebrou Não tem como eu correr Sai Ai, deixou Ai Ai, meu Deus do céu Tem como eu correr Mas como que eu corro Eu tô agachado A gente vai para detectar a luz A sua lanterna Eu apago a luz, então? Você quer que eu apago? Agora que eu Vamos pular aqui, ó Pula aqui e já joga ali, ó É melhor É melhor, melhor Não precisa ir por dentro, não Que tem magma Tá muito quente Eu tava vindo dependente, mano Será que antes eu tava muito lento Porque eu tava agachado muito? E era pra eu estar Eu tava deitado antes Era pra eu estar agachado Corre Acho que era isso Acho que era isso Ah, mano Porra é essa, velho? Era isso Porque eu tava deitado antes Eu acho, né? Primeira vez, não Moeda Caralho, velho O que tem aqui? Ah, moeda Lava do Mine Machuca Ai, machuca pra caralho, mano Dica aí pra vocês Não encosta em magma Lava Vamos lá Nível telhado Lixo 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 Limpar Oxe Ah Então a gente limpou Pra voltar por aqui Agora Oxe Obrigado Faxineiro Adoro videogames Abriu aqui, eu acho Abriu Abriu Abriu, abriu, abriu Videojogos Que maneiro Acho que não é uma boa ficar andando aqui em cima Tem moeda lá embaixo Vou ter que descer lá Mais um Aqui tem lixo que vai limpar Aqui também Que legal Ih, não precisa nem colocar Precisa usar moeda Cadê o chuchulis Abriu 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 o outro Eu acho que abriu aqui É Ele abriu Esse aqui Agora Meu Deus do céu Jogo de limpeza Avisa que tá Atrás Vem pra cá Nada Foi aqui Agora Ali Tô chegando aqui Uhum, uhum, uhum Calma Barulheira, moleque Caralho Desculpa Oh, 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 oh Ei Onde tá Onde ele tá Eu não vi Eu vi aqui alguma coisa Até paguei Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi muitão Muitãozão É aqui É aqui Não sei Acho que não Acho que não Acho que não é que não Ou é Não, não é não Aqui eu voltei Tudo Saco É aqui é a entradinha Que eu vim Tá Eu ia falar um negócio Mas não quero Eu ia falar Ah, o bicho não veio Agora eu falei, né Mas tá bem que não veio Tá bem Ah 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 Eu não quero Eu não quero ir lá Oh, vai vocês na frente Vai na frente lá Vai, vai vocês primeiro Ah, tá bom, velho Ai Procure uma saída Machucou muito Quebrou tudo Tomi, ó Tomi, ó Tomi, ó Tomi, ó Tô na cafeteria Aqui do lugar Tem um pouco de magma Aqui dentro Normal Completamente normal Ah, ali É só voltar pra frente Não dá Puta Que pariu Tá, aqui eu volto Lá pra frente Mas vamos ver o que tem Aqui no fundo Aqui dentro Eba, o joguinho Meu joguinho Eba Saída Só ir ali Não Acabou a chave Amarela Meu joguinho Tá, tudo bem Voltou aqui Não, né Esconda-se Não quero, não quero Me escondi Nem vem Não dá pra abrir Essa porta Ele é todo bugadinho Ele tá abrindo Nem a pau Ele tá abrindo eles Cada um deles Ele tá abrindo Não, calma então Calma A gente vai ter que fazer O esquema Se ele abrir todo Não Abriu Abriu um só Vamos embora Ele vai ficar por aí Agora perambulando Calma Investiga o salão principal Tá Foi Tô investigando, hein Estou investigando O salão principal Estou agora Nesse momento Ao vivo Investigando O salão principal Agora eu Tô aqui Investigando Esse salãozão, hein Definitivamente É um salão principal Posso dizer aqui pra vocês Em primeira mão É um salão principal É esse aqui É o salão principal Aí morreu A situação toda Exclusivo aqui, ó Exclusivo Salão principal Salinho principal Eu deixei passar alguma coisa Não investiguei direito Pode ser que não seja Um salão principal Pode ser que não seja Então Não leve as palavras Que eu disse 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 Agora há pouco Pode ser que não seja Um salão principal Dig, dig, dig Main hall Ah não Não é o salão principal Aqui, gente Não é O salão principal É aqui, ó Tem até barulho De salão principal Aqui Aqui é o salão Aqui é o salão Aqui é o salão principal O que é isso? O jogo em si Não tem nada de maligno Apesar de parecer Que ele está me seguindo Inexplicavelmente Pelo fliperama No fundo Sinto que o personagem Do jogo Quer me ajudar Se eu seguir As indicações dele Talvez tenha uma chance De fazer tudo voltar ao normal Espero encontrar Espero encontrar Respostas Do outro lado da porta Bom jeito de resistir Quase, quase Quase não foi Quase Me engoli Salão principal Mas eu tinha limpado Tudo Como que eu não abri? Eu limpei tudo Por que não abriu? Ou Oba Tem alguma Ixi Opa Aí foi Então Aí Aí é legal Então Ah, tem outro aqui Outro Mano, mudou tudo Sumiu daqui Por que que tem aqui Chave Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai O que é isso? Ah, eu coloco a chave lá dentro? É Vermelha Mudou Vai dar um Tchulengo Lengo Mano Pera, o que? Aí Aí Complica a situação Aí Você me complica aqui um pouco O que que tá acontecendo É Caralho Ih, caralho Tem um negócio meio Silent Hill O que tá acontecendo aqui O que tá acontecendo, mano Cadê a porta? Para de andar assim Molhado Encontre a chave azul Para liberar os segredos Do salão principal Achar a chave azul Tô com a vermelha Eu lembro daqui Eu lembro Eu me lembro Eu lembro daqui também Tá na minha memória Tá na minha memória Eu lembro daqui também Eu lembro Eu lembro Chave azul Parece que a entidade Está fazendo de tudo Para impedir que eu ache as chaves Deve ter um bom motivo Para isso Sinto as chaves Normalmente pesadas Na minha mão Parece que estão tentando Me levar para algum lugar Me puxando para o centro Desse lugar Caralho Faz isso Pelo amor de Deus É ele É ele É ele É ele Caralho Ele não sai daqui É diferente das outras vezes Aonde ele subia Eu podia andar por aí Dessa vez não Ele fica aqui Como que eu passo ali Eu preciso passar exatamente onde ele está Preciso puxar ele Para cá Quando ele estiver de costas Eu passo por ali Será que é isso? Calma Calma Ih, ele me viu Foi muito perto Ele tinha que estar aqui Mas você morreu Eu morri Não dava para passar ali também Mano, por onde eu passo Então eu tenho que Será que eu tenho que atrair ele? Pode ser que seja isso Que eu tenho que atrair ele para cá E passar por baixo ali Ele está andando só no lugar Ah, agora ele está Para cá Vai, 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 vai Vai Ih, caralho Ah, tá Ok Agora ele estava em outro caminho Um caminho muito mais de boa Tá Para onde eu tenho que ir? Só que ele vem aqui Aqui é só para abrir essa porta Ah, pera, eu volto? Porque agora eu peguei a chave? Acho que é isso Vai que dava para eu ter corrido para lá então Oi Você me vê aqui? Não Corre Corre E corre 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 Vamos! Não vou correr, não corre, não corre, não respira Calma, 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 não respira, não faz nada Calma, calma Vamos ver aqui embaixo Aqui embaixo, aqui assim ó Ó, 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 aqui ó, ó, hum, 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 é Está muito perto, está absolutamente perto Meu Deus do céu Corre, pelo amor de Deus, corre Corre, 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 corre Ele está aqui também? Não Tem que colocar aqui Pega a chave Beleza Pode respirar de novo, gente O que tem aqui em cima? Investiu em fliperama para romper as barreiras do salão principal Ah, eu abri um deles, tá O que tem aqui? O que tem aqui? Só para me situar, tá? O que tem aqui? Que bom, hein? Ó Ó Ó Boa moleque Salão A É, eu estou errado Ele vai ficar... Ele vai ficar... Ele vai ficar... Ele vai ficar... Não é a pau que ele vai ficar aqui enquanto eu... Não é... Não... Ele vai ficar assim... Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Ah, ele ali. Chuchulis. Vai vir pra cá? Vai virar aqui? Virou, virou. Ou não? Virou ou não virou? Virou. Tá ali, calma, calma. Ó, 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 ó. Ele vai jogar, ele vai jogar um pouquinho. Passe aí pra mim essa fase. Tá muito difícil. Calma, voltou. Voltou, voltou. Aí, ele ali. Foi, foi, foi. Calma, calma. Embora. Não, pera. Por que que não foi? Falta ainda, falta coisa? Ele morre em game também, eu tenho que colocar mais. Caralho, tá ali. Calma. Segura, segura. Segura. Ah, tem mais aqui. Ah, tem mais aqui. Olha ele ali. Olha que ele tá. Ih, porra, papos. Porra, papos. Calma. Falta só o lixão. Calma. Se quiser voltar de novo. Tá voltando, tá voltando. Só falta o lixão, só falta o lixão. Ele virando ali, boa. Calma. Virou. Boa. Ah, ele tava... Ele tava na viradela, mano. Ele tava na viradela, eu não sabia. Aqui, já tamo aqui. Foi. Vou pegar mais moeda. Pega mais... Calma, 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 calma. Vai que abrir a saída. Ah, a saída tava logo atrás de mim. Ô, biribinho. Calma, não tem que pegar moeda. Só corre, se foda. Corre, se foda, corre, se foda. Boa. O que que tem pra cá? O que que tem pra cá? Meu Deus do céu, tô na... Tô na... Caminhão. Tá. Uhum, uhum, uhum. Maiu um. Vai, 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 vai. Caralho, precisa de lanterna. Ele tá vindo, porra. Vai ficar aqui atrás. Ele vai entrar aqui? Ele tá aqui dentro. Que lado que ele vem? Meu Deus. Ah, mano, mas aí foda-se. Porque não tem muito o que eu fazer, caralho. Será que ele vem aqui? Calma, calma, calma. Ele vai me ver aqui, né? Ah, ele me viu. Corre, caralho, corre. Eu não consigo correr. Eu consigo correr, dói. Ai, que do... Estar próximo da entidade pode afetar o seu movimento. Ah. Caralho. Corre, 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 corre. Tem que dar lanterna pro bicho. Vai logo, vai logo, vai logo. Vai, 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 vai. Pega a lanterna. O que isso quer dizer? Por que coloca a lanterna? Ah. Meu Deus do céu, deixa a lanterna lá. Eu não sei se era pra ter... É, mas... Extintor. Ah. Ai, caralho. O extintor, se foda. Calma, 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 calma. Era magma mesmo. Era. Eu vou voltar lá. Meu Deus do céu, tá cheio de moedinho aqui. Preciso de mais moeda. Meu Deus do céu. Não vejo nada. Sai daqui, bicho feio. Tá, calma. Vou pegar minha lanterna de volta. Tá, dá pra pegar a lanterna mesmo. Uhum, uhum. Boa. Legal, legal, legal. Legal. O extintor é infinito? Parece que sim. Clock, 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 clock. Tem mais alguma coisa aqui? Não, acho que não. Não. Não, dá pra ir pro meio da floresta aqui. Ursinho. Apagar ele? Não, não acho que seja uma boa ideia. Não, não é meio da floresta. Ursinho, ursinho, ursinho. Troninho. Pera, são três. Ah, isso aqui também acaba sendo uma cadeirinha. Quatro cadeirinhas. Madeira, ferro, arquivo e papel higiênico. Deve ser da lore isso aqui, mano. Cadeirinhas. Cadeira. Cadeira. Cadeira, cadeira. Saudade de cadeira. E tinha o ursinho. É bom pra lore. Mais alguma coisa aqui? Acho que não. Boeda. Ah, ai. Tosse. Jogou um basquetas. Lá em cima tinha uma chave, eu acho. Demora pra caralho, né, mano? Vamos extintor infinito. Tô mal perdido. Tô mal perdido. Tô mal perdido. Vou achar as chaves. É isso. É isso que eu sei. Mas eu esqueci como sobe. Cafeteria. Mas tinha uma placa que falava... Roof Access. How B. Vamos ver aqui. O que tem? Caralho. Nem pra colocar fazer menos, né, mano? Nossa, coisa pra caralho. Eu ouço. Eu ouço o meu joguinho. É o meu preferido. Iba. É ele. Salão B. Tá muito fácil isso aqui, mano. Não tem... Era óbvio. Mas era óbvio, né? Vamos lá, vamos lá. É ele, é ele. Calma. Calminho, calminho. Corre ele, escuta. Calma, deu bom. Deu bom, consegui. 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 Corre, corre, corre. Ih, ele tá vindo aqui. Tem que dar aqui. Entrega a chave aqui. Vai logo, vai logo. Vai, vai, vai. Vai aqui, reto? Pra cima, pra cima? Pra cima, eu não sei. Vou pegar a direita ali, sei lá. Ah, meu Deus do céu. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Não. 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 Ele tá vindo. Ele tá vindo. Não. O que é que tem pra cá? Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Vamos, vamos, vamos. O que é aquilo? Ei. Hã? Mudou. Ei. Mudou. É pra cá. Não dá pra andar pro lado. Só um salão gigantesco. O que é isso? Tá, mais um. Não dá pra jogar. Não. Meu joguinho. Ih, vai ter que ligar aqui. Deixa eu acender a luz. Acendeu. É os bequinhos. Tem que colocar a lanterna aqui pra ele. Pega a lanterna. Ah, tem que deixar aqui mesmo. Tá, dessa vez eu tenho que deixar. Ah, minha, minha. Oh, meu, 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 hein? Ih, caralho. Como é que abre? Como é que acende? Como é que abre a luz? Tá chegando? Cheguei. Não, pera, pera. Piscou o negócio ali. Tinha gente. Me arrepiou. Tinha gente aqui. Tinha um pessoal. Tinha uma galerinha do bem legal. Não gostei disso aí, não, mano. Eu não gostei, não, mano. Aí, ó. Essa galera aí, minha mãe. Sai ver esse pessoal. Sai, show. Tem extintor. Sai pra mim. Não quero. Oh, xolomono. Ah. Não, tá tudo bem aqui. Por que que tá vermelho? Ainda? Estamos... Aqui. Ah. Falta um. Tirou as capas. Não tava assim, né? Tava com capa. Por que que tá tudo sangrento? Ai, ai, ai. Capa. Onde que é agora? Onde que é agora? Aqui, já deu essa falta. Aqui, já deu essa falta. Nada. Cadê? Roof excess. Eu acho que é no telhado. Tenho quase certeza que tinha coisa lá. Ah, é por aqui, né? Verdade. Ai, caralho. Que susto, porra. Assustei pra caralho. Era uma... É magma no chão. Não tinha saído tudo. Ó, é ali, ó. Ali que eu tinha visto o negócio azul. Vamos ver se é, né? Pisou crocante. Dá pra... Não, não dá. Pode não ser também. Ó, era aqui. Ó, a chave tá ali. Galera, não parece ser aqui. Tá ali. Mas não parece ser por aqui que entra. Olha lá. Tinha uma nota na frente da escada. Eu já li ela. É a mesma. Ali. Ali, ó. Telhadaço. Então. Malgrita o jogo que não dá pra pular. Ah, é do outro lado dessa grade. Como que só... Ah, aqui. Tinha esquecido dessa parte. Pronto, moleque. Vamos lá. Grade no telhado. Fogo? Tá. Será que se eu limpar aqui... Ele passa lá? Seria... Ah, tem que dar o extintor pra ele, né? Urrrr. Calma. Aê. Boa. Latinha. Não me bane. Tudo certo. Não tinha isso aqui. Quem foi que fez? O que tá aqui? Para. Aê, ele. Ih, caralho. Nem a pau, mano. Só pra ficar fácil. Ele tá vindo mesmo. E não é que tá vindo pra caralho. Ele vai por ali, né? Por favor. Ah, não. Ele não entrou aqui. Não entrou, não entrou, não entrou. Corre aqui, corre aqui. Boa, 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 boa. Tá em cima. Beleza. Ai, 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 ai. Última chave. Onde que era que eu não lembro. Aqui. Vai, 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 vai. Corre. Vai, 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 vai. E aquilo? Ah, meu Deus do céu. De novo, travou. Ai, 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 ai. Ih, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Travou eu de novo. Por que aqui tá sem nada? Muito fliperama. Todos eles completamente nojentos. Cheio de raiz. Estranho. Dei a volta, não tem mais nada. Mudou. Como sempre, tudo meio bugado. Piscando árvore. No teto. Não, 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 não. Não, por que, velho? Por que? Vem de frente ainda. Não tem nem o que fazer. Ele vai me ver. Não, não me viu, não me viu, não me viu. Não me viu, não me viu. Blood Arcade. Ah, Arcade do Sangue. Legal. Maneiro, maneiro. Onde ele tá? É difícil de ver, né? Ele costa. O cara vai passar pro outro lado ali. Ixi, não passou não. Ih, passou. O que? Corre, vai, 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 vai. Corre. Ai, vai bater. Ai, vai bater. Ai, ai, ai. Dá tempo, dá tempo. Deu entrar, eu entrei. Eu entrei, eu entrei. Não, ele me puxou. Ele me puxou. Ele me puxou, mano. Não valeu. Não valeu, mano. Onde eu tô? Não vale, mano. Ele me puxou tudo. Ele me puxou tudo. Agora sim. Agora foi, agora foi. Ele não entra aqui, não é, não. Por que que tem... Ah, tá. Eu passo. Tá. Main hall. Da porra, moleque. Galera toda foi... Toda foi... Nas garras... Tá piscando alguém aqui. Vai piscar na direita. Não é igual. Da morte. Cobertos. Ai, ó. Tá virando. Cada um deles tá virando um arcade tudo sangrado. Por toda... Eternidade. Abriu. Tudo sangrado. Nas garras da morte cobertos por toda a eternidade. Ponto sem volta. Prossiga apenas depois de terminar de explorar o fliperama. Tem mais alguma coisa que a gente pode não ter explorado? Chat. Tem mais alguma coisa? Eu acho que a gente já viu tudo. Inclusive a casa do ursinho. Que tem vários troninhos bonitos. Eu acho que tá de boa já. Acho que a gente já pode... Eternidade. Vambora, então. Baleia de pelúcia já tá no meu bolso. Ponto sem volta. Caralho, olha. As árvores. Tudo em volta. Qual que a gente tinha olhado pra cima? Eu vi a luz hipnotizante e a origem no centro. Eu só quero me alimentar. Atrair vítimas incautas para a dimensão distorcida. Pra onde eu olho, só tem floresta. Só consigo ver a luz. Com licença. O que é isso? Uma arma? Não sei se é. É? Por que que... Por que que eu tô com... São armas de fliperama mesmo. A gente vai descer o cacete no... Não, 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 não. Que é isso, mano? Felps do C. Mate a entidade. Tem que ficar mandando bait. Tem que ficar mandando bait. Caralho, calma. Caralho, calma. Ih, caralho, fiquei muito perto. Fodeu. Vai consigo? Lupa, 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 lupa. Vamos lupar, lupa. Gostou a lupar tudo. Caralho, fodeu. Tô muito perto. Tô muito perto, tô muito perto. Mete o loop. Mete o loop. Mete o loop. Corre, 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 corre. Nunca o nome da live fez tanto sentido. Se eu souber, tá? Não, não funciona. Não, não funciona. Mano, não tá tirando vida, eu acho. Não tirou longe, será? Eu errei tudo. Tava com bloqueio, né? Bloqueio, 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 bloqueio. Vai, termina, termina, termina. Foi. Sumiu, só sumiu. Voou. Entidade igual nulo. Anulei a entidade. Não dá pra sair. O que tá acontecendo? A porra. Aham, aham. Objetivo. Ei, 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 ei. Ah, eu tô dentro do jogo. Pera. Preciso limpar isso aqui. Como que eu limpo? Ah. Ih, eu acho que deu errado, né, mano? Eu acho que deu errado eu estar aqui. E puxar um tirano no sujeiro. E puxar um tirano no sujeiro. Um tirano no sujeiro. Ah, aqui. Tinha uma chave, eu não tinha visto. abriu. E aí, eu... Mano, o que que aconteceu? O Chuchulis vai aparecer aqui, não vai? Chuchulis, Chuchulis Chuchulis Salvou O jogo salvou Está trancado Olhe Não Não olho Não olho, não, não vou olhar Não, não olho Não quero Eita, caralho O que aconteceu? Não dá Onde eu estou? O que está acontecendo? Estou tão confuso É tudo tão difícil Aqui tem alguma coisa? Não O jogo está se enfiando cada vez mais É terra O nome do arcade está como Blood Arcade Tá, aqui é o começo Aqui é o banheiro O que é isso? Peguei ponto A pontuação subiu Aqui Como se eu tivesse limpado Por que que eu estou Eu estou dentro? Estou tão difícil ali Não, acho que não dá de ir tão longe O que eu passo ali Só que dá Eu acho que é para dar Não Aqui tinha um lugar para ir? Não Ah, dá para subir aqui Derrote a origem Ah, entendi Por que que eu não estava conseguindo Eu morri Eu só morri Quebrou meu pescoço Só fez um pleque A origem Ah, eu acho que esse tempo Isso aí é um ataque moltífero Vamos ver Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir E caralho Pra lá Caralho Caralho A porra, velho Ai, ai, ai Oi Consegui? Vai acontecer, vai explodir? Ih, os caras, tá puxando Não, não Não, me puxou Eu tô dentro Eu tô dentro, eu tô dentro Ah, não Meu Deus do céu Tá dentro da origem Ai, ai, ai Não consigo ver nada Tá muito difícil de me locomover Aqui Não funciona Tá chique de fliperama aqui dentro Que porra é essa Eu tô dentro da origem Tem mais um Não Não Eu morri? Não, mano Eu entrei, é Eu virei, eu tô preso lá dentro É óbvio, né, mano Eu entrei na origem É óbvio que ia dar Ia dar tudo certo, sim Eu virei ele Mais um Mais um que virou ele Viramos faxineiro dentro do joguinho O ciclo se repete Mais um chegando Não, foge Foge daí Foge daí Não Não, velho Ganha conquista Se tornar o faxineiro Elias Massa Massa Ó Musicão Pega o musicão Ó Foi maneiro Foi maneiro Entendi As coisas Exatamente Claro que não Mas deu pra saber Pelo menos que eu virei o negócio Vamos pra lore Vamos ver quem mandou em português aí Vou agradecer Por estar em português Não tem Por que que não traduz Como que foi a tradução pra português? Haunted Pesson Oxe Eu não entendi Será que pegaram o Translator É Translate É Translate mesmo? Pode ser Google Translate mesmo Se foda Obrigado Google Translate É, tem um outro final Ouvi falar Falarem que é meio chato De fazer Meio difícil Mas eu vejo no YouTube Mas eu vejo no YouTube A tradução tava na nossa cabeça Esse tempo todo Maneiro 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 Eu achei legal Eu achei legal Eu achei legal Deixa eu ver o outro final Como que é O jogo se auto-traduziu Ih, caralho Vamos ver aqui Janitor Blitz Ending All Bears Ah, você pega os ursinhos Pra fazer o outro final É isso? Porque estão vendo aqui All Bears Todos os ursinhos Então a gente meio que Achou o lugar Mas não achamos Ah, game Easter Egg Continuação Bom Final bom Vamos ver aqui Easter Egg seria o que? Os ursinhos? Será? Não sei Aqui a gente tá na parte Easter Egg Vamos ver se é os 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 acentos Meu Deus do céu É, eu acho que é Aí, ó A pessoa achou os ursinhos Mas isso não é um final Tô vendo aqui Que não é um final Então Isso aqui é só um Easter Egg Tem que achar os ursinhos Aí desce Desce Tem vários ursinhos Ursinho rei Então eu acho que Os lugares que marca Que tem ursinho Quando a gente vê É porque tem algum ursinho Escondido por ali E aí você pega o ursinho Pra liberar o ursinho rei Aí o que que tem pra cá? Vamos ver Ih, meu Deus do céu Tem um ursaço Meu Deus do céu Tem uns ursinhos gigantescos Que isso? Level Ah, aí, ó É só um Easter Eggzinho mesmo Aí o tudo Como que é o nível Da hora É só uns Easter Eggzinho Por trás do jogo Legal, 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 legal É só pra Só pra legal Aí ele anda Olhando ali Layout da demo O Olavo Falando Easter Egg Feliz Páscoa Feliz Páscoa Atrasado Pra vocês Maneiro, maneiro Que caralho Já viu? Fez um Clack Ó O que vai acontecer agora? Ih Ele olhou Ele sabe Ele sabe Aí só volta o jogo mesmo Aí vamos ver O final bom Vamos ver se O que que mudaria Se é Alguma coisa no final Só alguma coisa Que a gente faz No meio do jogo Vamos ver aqui Tá Tem Good End E Bad End A gente pegou qual? Provavelmente o Bad End Eu não sei Ele foi aí atrás Eu não sabia Eu não sabia Ele pegou mais pontuação Eu não sabia Lá Pegou Ó lá Vamos ver o que acontece Você sai? Ah Você não Você não Ah Tá saindo um banheiro Perto do banheiro É isso? Acho que é É Só que tudo abandonado Ah Tá mancando Você não Você não sucumbe Era tudo Da cabeça Então Tava tudo destruído Você já tava tudo Meio possuído A hora que você entrou aí A luz tava te chamando A luz fazia você Imaginar as coisas Pra você entrar no Ah polícia aí Então nunca teve nada Sucumbir É mais legal Nunca teve nada Eu achei interessante Eu achei interessante O fato de só de uma luz Fazer você imaginar as coisas Mesmo Nada é real No fim era todo mundo O louco das drogas Ah então Todo mundo era Bebê Tava bebão Tava bêbado Ele desmaiou Polícia deve ter Ajudado Eu não sei O bom pra lore Esse final Esse final é bom pra lore Aí o outro Você aceita jogar Quero jogar um jogo Foi mal Tava doidão É Aí você entra Eu tava muito maluco Jogou Perdeu É isso Tá Interessante ter Esses dois finalizinhos Mas é Jogo maneiro Achei legal Achei legal Positivo Jogo positivo Pra jogar Interessante É Divertido É divertido E deu uns sustinhos Maneiros Massa Deixa eu pegar comida Porque eu estou Morrendo de fome Mas legal aí Janitor Bleeds Review Ok É Bom Tem outros jogos Assim Nesse estilo mais Play 1 Que é muito mais da hora Que a gente já jogou Mas esse não é ruim não Não entra em ruim Nem a pau Ele fica mais positivo Do que negativo Assim Era tudo Tudo droga Muita droga Droga pra carai Tudo drogado Ai Vem